Fala galera, aqui é o Ivaldo Léo Dias E aqui é o Bruno Dias E tá saindo mais uma moda aqui pra vocês Dessa vez, Felipe Araújo, Amor Dossa Cama A pedido da nossa amiga aí, Amanda Botolini E vambora! Fala galera, aqui é o Ivaldo Léo Dias Tudo bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, eu sou o que que tem Tanto você, você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tanto vontade, mas não, mas não Você tem que ser da voz Você tem que ser, além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrumar sua roupa Além de apresentar o caminho Você tem que ser, além do que virar seus olhos Você tem que ser, além do que virar seus olhos Eu sou a ilha boba Tudo bem, se é pra você, eu sou o que que tem Só de estar com você, eu fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, eu sou o que que tem Tanto você, você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem, tudo bem